Esse formulário, ele avalia o grau de risco de violência sofrida pelas mulheres e se tornará obrigatório junto às delegacias de polícia, aos centros de referências, os serviços de saúde, as promotorias de justiça, as defensorias públicas, que terão que aplicar o formulário nacional de risco e proteção à vida, lógico, e durante o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. E assim pode-se saber em detalhes quais os tipos de violência, o grau e o nível dessa violência e também o número exato, evitando subnotificações, nos dando base para estratégias mais eficazes no combate a esse mal. Legenda Adriana Zanotto